Surfista Pedro Scubi é outro nome cotado para o BBB22. Porém, um detalhe nos chamou a atenção. A ex-mulher e atriz da atleta, Luana Piovani, nunca havia sido informada de que seu ex-companheiro estava negociando com o reality. Fontes ouvidas por Leo Dias asseguraram que o contrato do Pedro Scubi com a TV Globo ainda não foi assinado. Um amigo próximo do querido ex-casal garantiu que Luana nem sonhava em ver seu ex-marido ser restrito ao reality show de maior audiência do país antes que o nome de Pedro Scubi fosse anunciado pela mídia.